Nothing more for you Tchau, sábado! Hoje tem Encontro de Gigante e Tapa Cuiabá! Olha a noite, hoje tem Ana Castela, Jatos e Jatos e convidados! João tá lotado hoje! Grã-variedade não podia ficar de fora! Dessa festa maravilhosa! Eita noze bebê! Você que não veio hoje aqui na Acrimatio, perdeu! Pra você bebê! Qual é o show que você vai ver hoje aqui na Acrimatio? Ana Castela! Você conhece alguma música da Ana Castela? Conheço! Qual é a música? Vagueiro Apaixonado! Um pouquinho? João da Liveira! Ela não sabe! Pra você bebê! DJ Bruno, hoje você vem de camarote curtir! E qual o show hoje aqui na Encontro de Gigante? Ana Castela e Jamais! Ui! João da Liveira! Ana Castela! Ui! Hoje qual o show que você veio curtir aqui na Acrimatio? Ana Castela! João da Liveira! Tanta Ana Castela, tanta Ana Castela, só que não tem assim de educação! Ei! Tá na hora de beber! Felipe! Eu tô com ela! A enfermeira chefe, você tá aqui hoje trabalhando que tem muita criança! Boa noite! Hoje tem muita criança, então nós estamos aqui trabalhando pra evitar problemas futuros! Até agora, graças a Deus, não aconteceu nenhum sinistro, nada que venha estragar a festa! Não, graças a Deus, tudo sob controle, as crianças estão eufóricas, mas tudo tranquilo! Cada pai, cada mãe tem que cuidar, pegar na mão dos seus filhos, né? Tem que pegar na mão, tem que segurar, tem que ficar de olho, não deixar subir na grade, ficar atento a sua criança! João da Liveira, eu estou com ela! Alessandra Fênix, você também hoje tá na organização, junto com o Valtinho Produções, loucura total! Total! A gente tá conseguindo ver o público que realmente conseguiu vir, prestigiar, ver todo esse andamento que a gente planejou, com todo requinte de crueldade, porque a gente sabia que o público dela, a maioria é infantil juvenil, e a gente conseguiu entregar o melhor que o pessoal poderia esperar! E hoje, cada genitor tem que ter responsabilidade com seus filhos, né? Que é um show pra adulto, mas envolve bastante criança e adolescente! É, exatamente! A gente desenvolveu um setor específico por conta disso, que a gente sabe que a carência é muito grande, e a gente sabe também que criança normalmente precisa da responsabilidade dos pais, então a gente criou esse espaço justamente por causa disso! Estou com o Coronel Rony, ele trabalha na Assembleia! Coronel Rony, hoje o senhor veio curtir um dia de lazer aqui, no encontro gigante, primeira etapa Cuiabá? Sim, sim! E curtir com a minha família, com meu filho, amigos! Qual que é o show que o senhor tá esperando hoje pra curtir aqui hoje? Agora Jato e Jato, né? Nossos amigos! Jota Oliveira, eu tô com ele, Moités Cabral de Rondonópolis, veio hoje pra estudiar o show da Ana Castela aqui em Cuiabá! Isso, sucesso! Malte e produção! Top, top! Já é o terceiro show da Ana Castela, Primavera, Rondonópolis e agora em Cuiabá! Top! Parabéns! Sucesso! Você tá o quê? Você tá de fora em carteirinha da Ana Castela, tá acompanhando todo o show aqui no estádio de Mato Grosso? Isso! Isso! Sou fãzaço dela e ela é minha fã! Qual o show que você vai assistir hoje aqui na Acrimatio? Jato e Jato! Ei, chega aí! Esse aqui que é importante, irmão! Olha, qual o show que você vai assistir hoje aqui no... Na Castela! Na Castela! E essa é alguma música dela? Lógico! Uma! Jato Oliveira, ela não sabe, tá na onde beber! Ele é Cuiabá! Ele é de Cuiabá, é da periferia! Matheusinho, Encontro do Gigante e Estapa Cuiabá! Hoje você veio aqui em casa lotada e um público bem infantil! Como você vê esse público infantil? Top demais! A gente levou a mesma alegria que a gente leva nos shows e a criançada animada, empolgada, veio com a gente! Isso que é o top, né? Olha, manda um abraço pra quem não veio hoje, que não encontram o show! Quem não veio, perdeu uma mega festa! Essa tá linda, super organização, top demais! E o público maravilhoso! Manda animada! Manda recado ao Programa Variedade! Programa Variedade, estamos juntos sempre em breve! Tô presente aí, tá em breve, em breve, muito em breve! João Oliveira, hoje o Programa Variedade tá aqui no Parque Exposição com o Encontro do Gigante, com Ana Castela, Jato, Jato e Combinado! Olha pra você ver o tamanho da fila, a fila do Kids! As criançada veio, não é um show infantil, mas é um show sertanejo! Hoje você veio ver quem aqui no... Ana Castela! Você sabe alguma música da Ana Castela? Sei! Muitas! Qual? Solteiro Forçado! João Oliveira, Solteiro Forçado! Você veio ver quem hoje aqui na Akibat? Ana Castela, acho que assim... Você conhece alguma música dela? Todas! Olha, ele conhece todas! Hoje você veio ver quem aqui na Esplagra? Ana Castela! Você conhece alguma música dela? Sim! Hoje a mãe tem que sair junto com o filho! Verdade! Hoje o dia especial junto com o filho! Sem dúvida! João Oliveira, a fila está enorme no espaço Kids! Vem quem hoje aqui na Akibat? Um monte de gente! Você veio assistir o show da Ana Castela? Não conhece alguma música dela? João Oliveira, as criançadas, hoje ninguém dorme cedo! Hoje é sábado, né? Com o Cunhaço, com o Spaz, com a mãe, porque hoje pode! Dá na hora de beber! Pra você! Qual que é o show que você veio assistir hoje aqui no Encontro do Gigante Atapa Cuiabá? Jade! Ela não sabe! Ana Castela e Jade Jade! Uma música de Jade Jade! João Oliveira ela não sabe, mas vem! Voltinho! O grande dia, tumulto, fila mais fila, fila contra o adulto e a criança! E aí? Hoje, Ana Castela, Jade Jade! O Encontro do Gigante! Primeiro grande evento do ano! É muita satisfação aí pra gente estar aqui nessa noite especial! Receberam milhares de pessoas! Tem Jade Jade isso ainda! Júlio Mariana, Mateuzinho, Renato Charola! Enfim! Uma noite inesquecível! Vou contar mais uma vez! Agradecer o programa Variedades! A você que acreditou nesse projeto! E a casa tá cheia aí hoje! Vamos pro show da boiadeira! Segurança total, né? Segurança pra criança, pra adulto, pra todo mundo! Isso aí! Segurança, vamos começar que não pode ficar muito tarde do show, né? Tamo junto, João Oliveira! Bota recado, programa Variedades! Ô, Variedades, tamo junto, ó! Tem Christian, do Christian Ralph, 17 de fevereiro! O show tem que continuar! Tamo junto! Pra você! Ê, Gazela! Tchau! 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 Tchau!